Você consegue imaginar o personagem Neo do filme Matrix sendo interpretado pelo Will Smith e não pelo Keanu Reeves? Ou o ator Jensen Ackles, o astro da série Supernatural no lugar do Chris Evans como Capitão América? Pois acredite, isso quase aconteceu. Existem vários casos em Hollywood de personagens bem famosos que quase foram interpretados por outros atores. Eu vou contar alguns deles pra vocês, mas antes, roda a vinheta. E aí gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa. Eu sou o Lucas Sante e esse é o Além das Câmeras. Muito bem, o mundo do cinema e das séries está recheado de personagens icônicos que se transformam ídolos e marcam gerações para muita gente. Tem gente que faz tatuagem, que usa camiseta, que coloca como foto do celular, do computador, que coloca pôster na parede, que dá nome pro cachorro, ou seja, consome tudo daquele personagem e faz com que ele faça parte da sua vida. Mas e se o seu personagem favorito ou a sua personagem favorita tivesse sido interpretado por outro ator ou por outra atriz? Você continuaria gostando dele? Será que teria dado certo? Ou será que teria mudado tudo? Pois saiba que isso pode ter quase acontecido e é mais comum do que a gente pensa. Existem grandes papéis de sucesso que foram interpretados por certos atores, mas que quase foram interpretados por outros. E os motivos são vários. Vai desde agenda lotada a não gostar de roteiro, a discussões, brigas nos bastidores, enfim, tem de tudo. Tem grandes personagens de grandes filmes onde isso aconteceu e eu vou contar pra vocês agora. Uma franquia que fez muito sucesso entre 2008 e 2013 é a Saga Crepúsculo, onde traz uma adolescente comum que se apaixona por um vampiro. A saga, que gera um sucesso nos livros, trouxe também muito sucesso para a carreira de três atores, Robert Pattinson, Taylor Lautner e, claro, Kristen Stewart, a tal adolescente apaixonada pelo vampiro. Os três viveram um triângulo amoroso durante os cinco filmes da franquia e criaram uma legião de fãs que amam a saga até hoje. Mas você sabia que a personagem da Kristen, a Bella, quase foi interpretada por outra atriz? A atriz Jennifer Lawrence, conhecida por inúmeros trabalhos de destaque por aí, como X-Men, Jogos Vorazes, O Lado Um da Vida, entre vários outros, quase interpretou a Bella nos cinemas. Ela estava cotada para interpretar a Bella e chegou até a fazer um teste pro filme. Mas no final, os diretores e a produção decidiram optar pela Kristen mesmo porque acharam que ela combina muito mais com a personagem Bella. E no fim, eu acho que foi certo mesmo, né? Jennifer Lawrence revelou em entrevistas mais tarde que quando fez o teste pro filme ela não sabia do que se tratava, e que quando soube que o filme era Crepúsculo e que seria uma franquia, ela ficou chocada. Porque não imaginava que seria algo tão grandioso assim. Mas tudo bem, né? Porque anos mais tarde, Jennifer Lawrence também teve uma franquia pra chamar de sua. Jogos Vorazes. Mas e aí? Como você acha que Jennifer Lawrence teria se saído como Bella de Crepúsculo? Será que ela teria sido melhor que a Kristen? Ou não? Nunca saberemos. Cuida da minha filha. Você consegue imaginar outra atriz interpretando Natasha Romanoff, a Viúva Negra da Marvel, se não o Scarlett Johansson? Difícil, né? Tem alguns atores que parecem que nasceram destinados para tais personagens. A atriz casou muito bem com a personagem e conquistou milhares de fãs da espiã russa que mais tarde se tornou parte da equipe dos Vingadores. Mas saiba que isso quase foi diferente. Mas assim, quase mesmo. Isso porque a primeira opção da Marvel não é o Scarlett Johansson, e sim a atriz Emily Blunt. Emily tem grandes papéis de destaque em sua carreira, entre eles o Diabo Veste Prada, Um Lugar Silencioso, A Garota no Trem e vários outros. Quando a atriz recebeu o convite da Marvel para interpretar Natasha Romanoff, A Viúva Negra, ela deu simplesmente a resposta que todo mundo quer dar um dia na vida. Sem tempo, irmão. Brincadeira, basicamente, ela estava sem agenda. A atriz já revelou em entrevistas que naquele momento do convite ela não conseguiu encaixar na sua agenda, e também usou a frase, não era o momento certo pra mim. Bom, felizmente ou infelizmente, o papel ficou com a Scarlett Johansson, que segue brilhando até hoje no papel da Viúva Negra, e em breve vai ter seu filme solo estreando nos cinemas. Todos os meus amigos são lutadores. E acontece que esse cara passa a vida evitando lutas porque ele sabe que vai vencer. Parece incrível. Ele também é um bobão. Garotas adoram isso. Mas eu tenho uma leve impressão que se tivesse sido a Emily Blunt também teria ficado muito bom. Eu acho ela uma ótima atriz. E mais um bônus sobre a Emily Blunt. Se não bastasse ter recusado Viúva Negra, ela também recusou outro papel na Marvel. Ela também foi convidada pouco depois do primeiro convite para interpretar a personagem Peggy Carter, que seria o par romântico de Steve Rogers, o Capitão América, em Capitão América, o Primeiro Vingador. O motivo da recusa foi o mesmo. Sem agenda. Olha, pra recusar a Marvel assim duas vezes, tem que ter muita moral. Por falar em Capitão América, ele é o nosso próximo assunto aqui do Top. O personagem foi interpretado pelo Chris Evans nos cinemas e esse é mais um dos atores que parece ter nascido para aquele personagem, né? Chris ficou perfeito como Capitão América e brilhou lindamente como o herói americano da Marvel. E você consegue imaginar o personagem sendo interpretado por outro ator, se não Chris Evans? Pois é, isso quase aconteceu. Acontece que o ator Jensen Ackless, o astro da série Supernatural, chegou bem perto de carregar o escudo do Capitão América. Ele chegou a fazer o teste para o filme e segundo relatos ele se saiu muito bem. No fim, o papel acabou ficando com o Chris Evans, que vamos combinar, que ficou bem melhor e que, assim, nada contra o Jensen Ackless, mas ficou perfeito no personagem. Entretanto, a Marvel gostou tanto dos testes do Jensen Ackless que fizeram um outro convite para ele. A Marvel fez um convite para que ele interpretasse o personagem de Gavião Arqueiro, o Clint Burton. Mas o ator recusou porque disse que não ia conseguir dividir as atenções entre a série Supernatural e as gravações que teriam do Gavião Arqueiro, que no caso são poucas. Mas o engraçado é que se fosse Capitão América ele teria tempo, mas o Gavião Arqueiro, que é um personagem que nem tem filme solo, que aparece bem menos na Marvel, ele não teria tempo. Eu acho que, na verdade, ele queria muito Capitão América, como ele não conseguiu, acho que ele ficou meio brabo e daí recusou. Mas, assim, eu não julgo. Meio estranho, né? Mas, como a gente já sabe, o personagem depois acabou ficando com o ator Jeremy Renner. Mas e aí, será que o Dean Winchester teria sido um bom Capitão América? Será que teria sido melhor que o Chris Evans? Ou não? O que você acha? E eu quero saber como o Loki transformou dois dos homens mais inteligentes que eu já conheci em macacos voadores. Macacos? Eu não entendi. Eu sim. Eu entendi a referência. Quer começar o show? Por aqui, sim. Se você perguntar para qualquer fã de Harry Potter sobre, sei lá, o top 3 da franquia, ele com certeza vai responder que um deles é Cálice de Fogo. Muitos fãs adoram esse filme da franquia e alguns até consideram como um dos melhores. E um dos papéis que mais teve destaque no filme foi o personagem Cedrico Diggory. Ele é um dos três escolhidos para participar do torneio Tribruxo e tem uma certa importância no filme. A gente tem uma gole d'água. Victor, peraí. Tem a calma. E quem deu vida a esse personagem foi o ator Robert Pattinson, que a gente acabou de trazer aqui, que foi o vampiro Edward em Crepúsculo e é o futuro Batman da DC. Esse foi o primeiro grande papel de destaque de Robert e foi ali que ele surgiu para o mundo e ganhou muita fama depois que interpretou o Cedrico. Mas um outro ator bem famoso, bem conhecido e que também é um herói da DC, quase roubou esse posto do Robert Pattinson. E esse alguém é nada mais, nada menos do que Henry Cavill. Henry Cavill hoje é muito conhecido por ser o Superman da DC, por interpretar o personagem Geralt da série The Witcher, entre vários outros papéis de destaque que ele tem na sua carreira. Mas na época de Harry Potter e o Cálice de Fogo, ele não era tão conhecido assim. Ele chegou a fazer o teste para interpretar o Cedrico, mas acabou perdendo essa corrida por Robert Pattinson, que foi o favorito da produção de Harry Potter. Será que se ele tivesse a fama que tem hoje, eles teriam recusado o Harry Cavill? Fica aí o questionamento. E o curioso é que agora os dois vão contracionar juntos muito em breve, Robert como o novo Batman e o Cavill como Superman. O mundo não gira, né? Ele capota. Felizmente, a carreira dos dois atores decolou depois de Harry Potter e o Cálice de Fogo, e hoje eles são dois grandes atores. Um dos papéis mais emblemáticos e icônicos da história do cinema é de Neil de Matrix, com certeza. Esse filme marcou gerações e gera discussões até hoje sobre a sua trama e seus significados. O filme foi um completo sucesso de público e crítica. O personagem Neil, o protagonista da história, foi interpretado lindamente pelo ator Keanu Reeves, que ficou eternizado nesse papel. Keanu já fazia muito sucesso antes de Matrix, mas depois que ele fez o personagem Neil, a sua carreira se decolou absurdamente. E sua atuação no personagem foi tão boa que esse é mais um caso onde a gente pensa assim, Cara, esse personagem é do Keanu Reeves, não existe outro que possa interpretar ele. Mas saiba que por muito, muito pouco, o personagem não foi vivido por outro ator. E sabe quem? Willard Carroll Smith Jr. Ou, para os mais chegados, os mais conhecidos, Will Smith. Na época em que Matrix seria produzido, Will Smith estava em ascensão na sua carreira. Ele explodiu para o mundo com a sua série Um Maluco no Pedaço e vinha de dois grandes filmes de sucesso, Bad Boys e Homens de Preto. Então, ele era um dos atores do momento de Hollywood naquela época. Foi aí que ele recebeu o convite das irmãs Wachowski, que são as diretoras do filme Matrix. Elas queriam muito Will Smith no projeto e fizeram o convite para que ele interpretasse o Neil. Will Smith já revelou em um vídeo do seu canal que chegou até a se reunir com as diretoras, mas que educadamente recusou o convite. Will revelou ter achado o projeto muito arriscado na época e ele também já tinha outro trabalho engatilhado, que era o filme As Loucas Aventuras de James West, que foi um fracasso de bilheteria. Depois disso, depois da recusa do Will Smith, o Ken Reeves foi escolhido para o papel e o resto, né, é história. Will Smith, nesse mesmo vídeo, foi perguntado se ele se arrepende de ter recusado Matrix e ele disse a seguinte frase De fato, o Ken Reeves foi muito bem no papel, mas eu acho que o Will Smith também teria mandado muito bem, viu? E aí, é muito louco pensar que os nossos personagens favoritos poderiam ter sido interpretados por outros atores, né? Seria totalmente diferente e alguns deles talvez até nem tivessem feito tanto sucesso. Porque por mais que os atores fossem ótimos, cada um tem suas peculiaridades, cada um tem seus jeitos, suas maneiras de atuar, suas maneiras de falar, enfim, seria tudo diferente, enfim. Pode ser que alguns até fossem melhores, ou piores, a gente nunca vai saber. Mas é algo legal de ficar imaginando, né? Você fica pensando, caramba, será que a Jennifer Lawrence teria mandado bem como Bella? Ou o Will Smith teria sido um bom Neal? É muito louco, né? Ah, existem muito mais casos onde isso quase aconteceu, de personagens muito famosos que quase foram interpretados por outros atores e quem sabe a gente faz um parte 2 desse vídeo, o que vocês acham? Então é isso, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado de mais um programa. Um beijo pra todos e em breve a gente se vê. Tchau! Tchau!